José Saramago Meu caro José Saramago, quem em poucos minutos tenta dar uma imagem de sua obra literária vem-lhe a boca uma série de paradoxos. Você, José Saramago, tem-nos dado engenhosas versões de uma história que não se deixa aprisionar. E temos-se destacado como um narrador da velha escola com acesso a todas as liberdades contemporâneas e caracterizado pelo escepticismo epistemológico do nosso tempo. A sua marca distintiva é, simultaneamente, a ironia e a empatia, a distância sem distância. Espero que este prêmio possa atrair muita, muita gente ao seu tão rico e complexo mundo. Quero apresentar-lhe as mais calorosas felicitações da Academia Sueca e convidado a receber das mãos de Sua Majestade, o Rei, o Prêmio Nobel de Literatura deste ano. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.